E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Gabriel Barbosa e eu tô voltando com mais um tutorial de Unity, dando sequência à nossa série do Endless Runner. Nesse vídeo vamos criar aqui um sistema de ranking do nosso jogo, né? A gente vai utilizar o plugin da Google, do serviço de jogo lá da Google. É muito simples, é bem fácil a gente fazer esse sistema de ranking, porque a Google já fornece tudo pra gente. É só a gente utilizar as funções que já tem prontas. Vocês vão ver que é bem simples. A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos lá na conta de desenvolvedor lá da Google, que a gente tem que adicionar o nosso ranking. A gente vai vir em serviços de jogo. Eu não sei se ficou claro pra vocês, mas são coisas separadas. A gente tem aqui os nossos aplicativos e a gente tem um serviço de jogo. São duas coisas separadas. No único serviço de jogo, a gente pode encaixar vários jogos nele. A gente vai selecionar aqui o Endless Runner Tutorial. Vamos vir na parte aqui de placares. Vamos adicionar aqui um placar. Beleza, a gente pode dar aqui um nome qualquer. Vamos colocar ranking. A gente pode escolher a formatação aqui da pontuação. Pode ser moeda, horário ou numérico. Vamos deixar numérico mesmo. O placar eu vou colocar a quantidade de metros que o jogador anda, tá? E aí o maior vai ser o placar dele. Então, ele andou 3 mil metros numa corrida. Esse vai ser o placar dele atualmente. Aí depois ele andou 10 mil metros numa corrida. E o placar dele agora vai ser 10 mil. Vai ser sempre o maior. Aqui a gente pode colocar o número de casos decimais. A gente pode aumentar aqui, ó. Vou deixar 0 mesmo. A gente pode adicionar uma unidade personalizada também. Mas eu não vou fazer isso. A gente pode colocar um ícone pro placar se a gente quiser. A gente pode ter mais de um ranking dentro do mesmo jogo, tá? Aqui no caso eu só vou criar um. A gente pode definir a ordenação. Se mais pontos é melhor, né? Ou menos é melhor. No nosso caso aqui, mais é melhor, né? Então o maior é o melhor. Isso aqui contra adulterações eu não sei exatamente como funciona. Vamos deixar aqui no padrão ligado mesmo. A gente pode definir limites também de pontuação. Abaixo de um valor ele não aparece no ranking. E acima de um valor ele também não aparece. Então a gente pode definir um valor mínimo e um valor máximo pra estar dentro do ranking. E aqui a gente tem a ordem da lista. Só tem um ranking, então só vai ter um aqui. Beleza, bem simples. Vamos salvar aqui. Agora a gente vem aqui em publicação. E vamos vir em publicar alterações. Beleza, agora a gente vem aqui de novo. Vamos vir aqui em placares. A gente pode vir em conquistas também. Tem a mesma opção aqui. A gente vem aqui em copiar recursos. Agora mudou, vai ter o ranking aqui pra gente também. Vamos copiar tudo. Vamos copiar aqui. Aí vamos lá no nosso projeto da Unity. E vamos vir aqui na opção Window. Google Play Games. Setup. Android Setup. A gente tira esse aqui. E cola lá o novo. Beleza. Vamos colocar Setup. Ele vai substituir aqui. Agora vai ter o ranking também. A leaderboard também. Beleza. Agora vamos fazer aqui as alterações dos nossos scripts. Vamos colocar aqui um botão. Primeiro. Pra mostrar o ranking. Vamos pegar aqui esse botão das conquistas. Vamos dar um Ctrl D aqui. E esse aqui a gente coloca pra mostrar o ranking. Vamos colocar aqui embaixo mesmo. O texto aqui a gente coloca ranking. Agora vamos abrir aqui o script. do PlayService. Do PlayService. Do PlayService. Que é onde a gente coloca as nossas funções referentes ao plugin. Beleza. Vamos criar aqui uma nova função. Public. Vamos colocar ela como Static também. Void. Vamos chamar ela de PostScore. Vamos colocar aqui uns parâmetros nela. Vamos colocar aqui. Se eu não me engano. A pontuação que a gente tem que passar tem que ser do tipo Long. Vamos colocar aqui Long. Score. E vamos passar aqui uma String também. Que vai ser a String da Leaderboard. E ele está pedindo aqui um Callback. A gente coloca aqui entre parênteses. Success. A gente não precisa verificar. Se foi com sucesso ou não. Beleza. E pra... E vamos fazer também uma função pra mostrar lá o ranking. Aqui a gente pode fazer de duas formas. Vamos chamar de Show Leaderboard. A gente pode simplesmente... Um String aqui. A Static. A gente pode simplesmente chamar aqui a classe Social. Tem uma função aqui. Show Leaderboard UI. Se a gente fizer isso. Ele vai mostrar todos os placares que tem disponível pro nosso jogo. Então ele vai abrir uma tela primeiro. Aí a gente vai selecionar o ranking que a gente quer. E aí ele vai mostrar o ranking. A gente pode fazer dessa forma. Aí ele mostra todos. Ou a gente pode já mostrar o nosso ranking específico. Como a gente só tem um ranking. Vamos já mostrar o nosso ranking específico. Que aí o usuário economiza um clique lá pelo menos. Aí é que a gente tem que chamar. Play Games Platform. Ponto Instance. Ponto Show. Leaderboard UI. Aí aqui como parâmetro. A gente passa uma String pra ele. A gente passa a String da nossa Leaderboard. Eu vou colocar aqui primeiro. Parâmetro mais String. Leaderboard. E aqui eu passo pra ele Leaderboard. Beleza. Que aí caso tenha outro Leaderboard. Vamos supor que tenha três Leaderboards. E a gente quiser mostrar cada uma separadamente. Aí a gente já passa a String direto aqui pra ele. Essas funções aqui que são da classe Social. A gente pode chamar direto. De qualquer classe. Essas aqui que tem Play Games. A gente precisa importar aqui as bibliotecas da Google Play Games. Mas essa aqui Social já vem direto da Unity mesmo. Mas a gente fez dessa forma aqui. Pra ficar mais organizada. Então tipo uma classe só. Gerencia tudo isso de... Das conquistas e do ranking. Beleza. Agora vamos no menu. Vamos criar aqui uma função. Pode ser pública mesmo. Show Leader. Leaderboard. UI. Aí a gente vai chamar aquela função aqui. Vamos chamar essa função aqui. Então vamos ver aqui. PlayService. Show Leaderboard. Vai pedir a String aqui. Aí a String aqui. Vamos chamar a nossa própria Leaderboard. A gente chama a classe que foi criada pelo plugin. Pra gente. E tem aqui ó. Leaderboard. Leaderboard. Rank. E a gente tem que passar a nossa pontuação também. Vamos então passar pelo player. Vamos abrir aqui do player. Porque o player é que controla aqui ó. O nosso score. Então quando terminar aqui a corrida. Aqui dentro de OnTrigger. Quando ele tiver... Quando ele tiver... Quando a vida for menor ou igual que zero. A gente vai passar lá a pontuação. Só que aqui tem uma complicação. Porque a gente não pode simplesmente passar lá o score do jogador pra Leaderboard. A gente tem que verificar se o score que a gente vai passar é maior do que o score dele atual. Então o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui pro PlayService. Vamos criar aqui uma outra função. Vai ser Static também. Vamos fazer ela retornar um valor. Ela vai ser do tipo Long então. Que a gente vai retornar o nosso score. Get Player Score. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que carregar a nossa Leaderboard. E aí depois que a gente carrega ela. A gente consegue pegar o... Score a pontuação do nosso jogador. Vamos passar aqui um parâmetro. Vamos passar uma String. Vai ser Leaderboard. Tem mais ou menos aqui ó. A função aqui no... Na página aqui do plugin. Como que a gente pode fazer isso. Então vamos utilizar aqui PlayGamesPlatform.instance. Vamos chamar aqui a função. LoadScores. A gente precisa passar aqui alguns parâmetros pra ela. Vamos passar aqui a String da Leaderboard. Depois a gente vai passar aqui. Leaderboard.start. PlayCentered. Ele vai carregar aqui a nossa... Leaderboard. Centralizado no nosso jogador. Aqui a contar a gente passa só um. Que a gente quer carregar só... A pontuação do jogador. Depois ele tá pedindo aqui Collection. Leaderboard Collection. Vamos passar aqui Público. Depois ele tá pedindo ali Time Spam. Vamos passar All Time. Depois aqui ele tá pedindo um Callback. Do tipo... Leaderboard Score Data. Vamos chamar de Data. E aqui a gente precisa retornar a pontuação do jogador. Aí aqui vamos declarar o variável do tipo Long. Vamos chamar de Score. Vamos iniciar aqui com 0. E aqui dentro do Callback. A gente pega aqui Score. Igual a Data. PlayerScore. PlayerScore.Value. E depois a gente retorna o nosso Score. Beleza. Essa é a parte mais complicada aqui. Do nosso Script. Vamos voltar lá pra classe do Player. Aí aqui a gente verifica se a nossa pontuação atual é maior do que a pontuação que ele tem no Rank. Então, if Score é maior do que PlayService.GetPlayerScore. Aí vamos passar aqui a nossa Leaderboard. Se for maior, a gente chama lá PlayService.PulseScore. Vai pedir aqui o nosso Score. E a Leaderboard. Só que aqui vai dar um erro no nosso Score. A gente não consegue converter Float pra Long. Então, a gente passa aqui. A gente passa aqui ele como Long. Agora, o que a gente tem que fazer? Eu não consigo testar aqui, né? Vamos associar aqui o botão primeiro. A função aqui do botão de Rank. Pra mostrar o Rank. Vamos vir menu. Show Leaderboard. Agora eu vou ter que criar aqui a Build novamente. Vamos vir em Build Settings. Player Settings. Tem que colocar aqui o Password, né? Beleza. E aqui, Other Settings. No código da versão aqui, vamos colocar 4 essa. Beleza, terminou de buildar aqui. Vamos lá pra loja de novo. Vamos selecionar aqui o nosso aplicativo agora, tá? Gerenciamento de versão. Versões de app. Vamos editar aqui a versão. Vamos mandar uma outra APK aqui. Vamos dar essa nova. Aí, beleza. Ele vai subir aqui. Depois que ele terminar de subir. Ainda leva um tempo. Leva alguns minutos. Não costuma demorar muito. Pra atualizar lá na loja. Aí ele vai tirar essa aqui. E vai colocar outra. E aí depois a gente testa aqui. Vou esperar esse processo. E aí a gente testa. Beleza, galera. Tô com o emulador aberto aqui. Já fiz a atualização. No jogo. Eu já fiz um teste antes. Então acho que ele já tá logado. Deixa eu ver aqui. É, já tá logado. A gente abre aqui o ranking. Não tem nada. Não tem nenhuma pontuação. A gente pode ver o ranking em geral. Ou então o ranking só dos nossos amigos. E aqui tem a opção também de ver todos. Esta semana. Ou somente hoje. Vamos fazer uma corrida aqui. Pra ver se... Vai dar tudo certo. Vamos ver aqui no ranking agora. Você não tem uma classificação pública. Devo ter que mudar aqui o meu perfil do... Do Google Plus. Da Google. Não sei. Pra deixar como público. Mas se eu vir aqui no social. Dá pra ver aqui a minha pontuação. Fiz 104. Deixa eu fazer mais um teste aqui. Vamos... Vamos aumentar aqui a nossa pontuação. Pontuação. Beleza. Vamos ver se ele já posta aí. 181. Beleza. 181 aqui. Agora vamos fazer uma pontuação menor. Pra ver se permanece lá o 181. Ah, fiz 92. Vamos ver aqui o ranking. Beleza. Ele permanece lá. 181. Aqui, provavelmente, eu tenho que mudar alguma coisa no meu perfil. Pra ele ficar público. Aqui, ó. O meu perfil de jogador tá como oculto, ó. Então vamos tornar público. Beleza. Beleza. Agora aparece aqui no todos. E o social vai mostrar só dos seus amigos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o joinha. Se você não gostou, deixa aí o feedback. Se você gostou, não é inscrito. Se inscreve aí. Curte lá também a nossa página no Facebook. A gente se vê na próxima. Valeu e... Fui! Fui!